Oi pessoal, tudo bem? Eu vou te guiar em mais um episódio da Zap Class. Vem comigo! E neste episódio você vai conhecer algumas formas de ganhar dinheiro revendendo produtos gráficos e além disso conseguir fazer deste serviço a sua renda principal. A Zap Gráfica foi criada exclusivamente para ser parceira de gráficas, designs, agência de publicidade e representantes gráficos. Por isso não atendemos cliente final. É este o nosso diferencial. Seu parceiro Zap é contar com toda a infraestrutura de um parque gráfico mais de 5 mil metros e uma produção que trabalha 24 horas para ampliar as possibilidades dos seus negócios. Além disso, pode contar com produtos padronizados que facilitam as vendas e ainda com o suporte da equipe de artes finalistas que pode te auxiliar no fechamento de arquivo. Todas essas soluções são disponíveis para todos nossos parceiros, incluindo para você que deseja começar no mercado gráfico a um preço especial que permite a revenda do serviço gráfico, com excelente margem de lucro. A importância dos produtos gráficos e seu impacto na revenda. O uso de produtos gráficos sempre teve um impacto muito grande em diversos tipos de ocasião. Afinal, em qualquer tipo de evento, na decoração de ambientes ou na divulgação de uma marca, esses materiais se fazem presentes além de atingirem assertivamente o público. Confira algumas das vantagens de investir nesse tipo de estratégia. Fortaleça a imagem da marca. Fortalecer o racionamento com os clientes. Produtos personalizados ajudam a aumentar a fidelidade. Expande a rede de clientes e muito mais. Passo a passo para ganhar dinheiro com a revenda de produtos gráficos. Se você viu a oportunidade de ganhar uma renda extra com a revenda de produtos gráficos, a gente te ajuda a se planejar de forma rápida e assertiva. Inclusive, aqui vai uma dica. Não pense que você só precisa ser um revendedor gráfico apenas na internet. Quando você decide iniciar esse tipo de negócio, precisa considerar uma variedade de cenários. Isso ajuda a saber se seu investimento na compra do produto será recompensado de forma agradável e rápida. Afinal, a ideia é garantir dinheiro, certo? Por isso, confira as dicas a seguir. Pesquise os produtos gráficos de maior saída na revenda gráfica. Apesar da variedade de produtos gráficos que encontram hoje em dia, é sempre bom estar por dentro de quais produtos são os mais procurados. Afinal, serão estes produtos que poderão alavancar suas vendas logo de primeira. Por isso, produtos como cartão de visita, panfletos, tags, sacolas, entre outros, costumam atingir uma grande parcela do público. O que é ótimo para as marcas que desejam ter visibilidade, vender mais, além de te ajudar também nos seus lucros, por terem mais procura no mercado. Inclusive, aqui na Zap você encontra mais de 5 mil produtos gráficos, incluindo linhas completas de produtos para diversos tipos de negócios e ocasiões como delivery, papelaria, festas, fotoprodutos e muito mais. Invista na sua divulgação como revendedor gráfico. Para começar a ganhar dinheiro revendendo produtos gráficos, é necessário que os seus clientes e futuros clientes te conheçam e tenham confiança no seu profissionalismo. Por isso, é imprecedível ter uma divulgação própria. Pensando nisso, a Zap Gráfica te oferece mídia própria. Com ele, você garante a impressão de produtos selecionados para divulgar o seu próprio negócio até 20% de desconto. Quer saber mais? Confira o link aqui na descrição. Tenha profissionalismo na hora de apresentar os produtos gráficos. Muitos clientes, na hora de tomar a decisão de escolher e investir, acabam ficando com o pé atrás em relação à qualidade, acabamento e material. Dessa forma, se você não estiver preparado para driblar essa situação, com certeza a sua venda não será garantida. Mas não se preocupe, uma forma de você conseguir fechar as suas vendas e lucrar cada vez mais é com o uso do kit mostruário. A gente te explica. Os kits mostruários foram feitos com o objetivo de auxiliar os parceiros e melhorar o seu portfólio e, como consequência, aumentar as vendas. Este kit é composto por adesivo, cardápios, crachás e cordões, panfletos, produtos para a festa, entre outros. Através deste material, é possível apresentar ao cliente várias opções de produtos com as alterações, além do formatos diferentes. Com este kit, vai ser mais fácil destacar entre a concorrência e virar referência no mercado gráfico. Mostre o seu diferencial e lucre mais revendendo produtos gráficos. Convenhamos, pode ser difícil fazer com que as pessoas escolham o seu serviço gráfico em vez de seus concorrentes. Especialmente se você não tem mais nada a oferecer. Em outras palavras, ninguém quer mais do mesmo. Algumas ideias que a Zap Class separou para você. Serviços exclusivos. Preços diferenciados. Oferecer preços diferenciados para clientes fiéis. Serviços de acabamento. Hora de trabalho flexíveis. Melhor prazo de entrega. Excelente atendimento. Diferentes condições de pagamento. Dica bônus. Estude. Conheça o mercado de técnicas de vendas e dicas para atender bem seus clientes. independente se você possui experiência na área gráfica ou uma formação em administração. Ao trabalhar como revendedor, o principal é que você seja uma pessoa comunicativa e tenha facilidade em trabalhar com a estratégia de vendas. E para que essa revenda dos seus serviços gráficos sejam um sucesso, você conta com a Zap Class para te ajudar nessa jornada. Através de materiais diversos para formar revendedores, designers, agências e parceiros de sucesso. Não é de hoje que nós da Zap trazemos conteúdos ricos como e-books, vídeos e artigos para estimular as vendas de produtos gráficos. E aí, gostou das dicas que a Zap tem para te ajudar na revenda de produtos gráficos? Se tiver alguma dúvida sobre o episódio, deixe aqui nos comentários que a gente responde. Ah, não deixe de ativar o sininho e deixe o seu like para a gente.